O campus da UEMA em São Bento foi palco da primeira mostra de soluções tecnológicas da agricultura da Baixada Maranhense, promovida pelo SEBRAE. O principal objetivo é demonstrar as potencialidades da Baixada Maranhense no âmbito da agricultura familiar. Produtores, criadores, alunos, micro e pequenos empreendedores da região e do Maranhão participaram de palestras e oficinas, como a de fabricação de sabonete à base de mel de abelha. Aqui está a glicerina, está o extrato e o mel. O cavalo Baixadeiro também foi tema da mostra em São Bento. Nós sabemos e conhecemos o potencial do nosso cavalo Baixadeiro. O Baixadeiro precisa ser reconhecido como raça, ser trabalhado na sua potencialidade. Uma das palestras mais concorrida era sobre o modelo de piscicultura para pequenos criadores, que acompanhavam também uma oficina sobre o beneficiamento do pescado. Quando você faz a filetagem, você está agregando valor ao produto, porque é um produto mais nobre. O importante não é só mostrar o que está sendo feito, é preciso pesquisar também. Nós estamos avaliando o sêmen do animal que foi coletado aqui durante a feira, para ver se ele tem capacidade de emprenhar as matrizes. O produtor que participou dessa primeira mostra de soluções tecnológicas, ele teve oportunidade de estar aprendendo tanto a parte de produção como a parte de beneficiamento.